O amor moderno é um jogo perigoso no mundo dos encontros online e nem tudo o que brilha é ouro. Conhecido como o impostor do Tinder, ele seduziu e defraudou jovens mulheres com prejuízo de milhões de dólares e é procurado pela justiça em vários países. Um simples deslize na tela pode salvar uma vida. Este é um conto de fases que se tornou num pesadelo. Acompanhe três mulheres que decidiram se vingar. Acompanhe três mulheres que decidiram se encontrar. Você pode encontrar um pouco de tudo no Tinder. A um pequeno swipe pode mudar de vida. Neste documentário, acompanha três mulheres que decidiram se vingar. O golpista se passava por um magnata do ramo dos diamantes, conquistava mulheres na internet e roubava milhões de dólares delas. Agora, algumas das vítimas querem vingança. A história baseada em fatos reais foca em Shimon Hayyut, um rapaz israelense que fingiu ser filho do empresário Lev Levyeveth para atrair essas mulheres. Shimon passou por Simon Levyeveth no Tinder e as seduziu comprando coisas para elas e levando-as em passeio com jatos particulares apenas para depois roubar grandes quantias de dinheiro. A plataforma de streaming divulgou mais um título que promete ser uma grande aposta da Netflix, o golpista do Tinder. Como o nome sugere, a produção apresenta uma história que envolve o famoso internacional aplicativo de relacionamento. Na terça de janeiro, a gigante do stream compartilhou detalhes da nova aposta do gênero, divulgando o trailer oficial, entre outras informações. Na história, os espectadores conhecem três mulheres escandinavas que perderam muito dinheiro para um misterioso homem por meio do aplicativo do Tinder. A sinopse oficial divulgada pela plataforma diz, ele fez se passar por um magnato dos diamantes, seduzindo mulheres online e burlando-as em milhões de dólares. A trama aborda os aspectos e detalhes do caso real. O golpista do Tinder chegará a Netflix no dia 2 de janeiro de 2022. Até o próximo What's On! Abraço! What's On! Lindsay! jinferno ZAs ZA BRON A RELE sa worden